Alô, 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 alô. O Senado quer aprovar uma PEC, o Presidente do Senado quer aprovar uma PEC que dá mais aumento ainda... Outra vez? ...pro juiz e pros promotores. Pra além daquele aumento que eles querem de 56 mil reais, eles ainda querem um bônus nesse aumento. Chega! Por quê? Pro sujeito que produzir mais? Pro sujeito que trabalhar mais? Não. Simplesmente pro sujeito que ficar mais tempo lá na carreira, quanto mais tempo ele tiver na carreira, independentemente do desempenho dele, ele vai continuar recebendo mais. Puta que pariu! É, meus amigos, a coisa quando você acha que não dá pra piorar, continua piorando. Eu presidi na Comissão de Educação, vendo os cortes da educação ali, 7 bilhões de reais, e o sujeito querendo que o Congresso Nacional promulgue uma PEC e aumenta salário de juiz e de promotor, pra além do aumento que eles já querem enviar, né, o tal do reajuste deles pela inflação, que é a maior... Desculpa furada de todas, né, porque ninguém, né, da população brasileira comum teve reajuste pela inflação, né, e a gente vai começar dando reajuste pela inflação justamente pra quem menos precisa, que é quem já tá no 1% mais rico da população, né, que são justamente juízes e promotores. Vamos falar sobre esse projeto bizarro logo depois, claro, que você descer aquele quinquênio ali no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, dar a sua força pros desafios que a gente tem feito ali no apoia.org barra Kim, cada vez que a gente bate uma meta, eu passo uma vergonha, mas a vergonha que eu não vou passar é a vergonha de usar fundo eleitoral, e também as nossas outras redes aí que estão aí à disposição de vocês. Muito bem, meus amigos, a PEC basicamente prevê um aumento automático de 5% até 35%, né, chegando até o limite de 35%, a cada 5 anos, né, que os juízes estiverem e os promotores estiverem na profissão. É o quinquênio, é uma coisa que já existiu, foi extinta justamente pela injustiça de um sujeito ser, receber um aumento de salário sem mudar nenhuma função, sem acumular nenhuma nova função, simplesmente por estar em determinado tempo cumprindo a sua obrigação de trabalhar. E agora, o presidente do Senado diz o seguinte, que essa PEC vem pra corrigir injustiças históricas contra o Judiciário e o Ministério Público. Ele diz que é absolutamente justo que tem uma injustiça e que essa PEC vem justamente pra corrigir essas injustiças. É a PEC número 63 de 2013. E ele diz que isso aí não, é justo, é devido, que eles precisam realmente receber e que tá tudo bem. E o mais bizarro disso tudo, né, que já começou a reação por parte da Federação de Servidores do Judiciário e do Ministério Público. Porque o aumento, ele é só pros juízes e pros promotores. E todos os cargos abaixo ficariam sem esse aumento. Os cargos abaixo ganham bem menos do que o juiz e do que os promotores, mas ainda assim, tem excelentes salários. De 10 mil, de 15 mil reais por mês, também não fazem parte de uma categoria que tá precisando de reajuste no momento de crise que a gente tá passando. O Brasil tá aí vivendo os seus piores momentos econômicos da história, no momento que o mundo também tá em crise, a gente tá numa crise pior ainda, porque pra além do cenário global, a gente ainda não fez a nossa lição de casa. O presidente da república estourou o teto de gastos e endividou as próximas gerações, que pra mim é uma bizarrice, é um absurdo, mas ninguém aqui dentro aceita debater, né, limitação de dívida. Se limitação de gastos já foi o parto que foi, limitação de dívida é pior ainda que o pessoal quer ter o poder infinito de endividar o país, que significa basicamente pegar o nosso cartão de crédito, do nosso dinheiro público, dos impostos que nós pagamos, e passar adoidado pra nos endividar e a gente que paga esses juros. E quem define os juros que a gente paga são justamente o próprio governo que se endivida e define os juros da dívida que nós vamos pagar. E ainda tem a cara de pau de dizer, quando vem inaugurar uma obra, né, quando vem, sei lá, iniciar uma nova política pública, nos falar como se estivesse fazendo um favor pra gente, como se estivesse estendendo a mão pra gente. Mas enfim, os sindicatos, né, já, já, da, 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 a Federação dos Servidores, do, do Ministério Público Judiciário, já veio também se manifestar, né, contra, dizendo, falar que não é contra, né, falar, não, tudo bem, pode aumentar pro Ministério Público, pro Judiciário, agora precisa aumentar pra nós também, né, basicamente todo mundo quer pegar carona nesse trenzinho da alegria, e o presidente do Senado quer ser o maquinista, né, o presidente Pacheco quer aprovar essa PEC num momento de crise, num momento de deficiência, num momento que, enfim, a gente tá caminhando, é assim, vocês lembram que tinha a emenda anti-privilegio, que tá lá, engavetada pelo governo, porque nunca quis andar com a reforma administrativa? Pois essa é a PEC do privilégio, é exatamente o contrário do que eu queria fazer, que é limitar, economizar 15 bilhões de reais, cortando os privilégios da elite do funcionalismo público. E assim, eu tô falando só de privilégio, porque pra mim, na minha avaliação, na situação que o país vive, né, o servidor público receber 39 mil reais, é filho da imoral, tá? Numa situação em que mais da metade da população não tem um sequer, um salário mínimo pra sobreviver, financiar os salários de qualquer pessoa, pode ser o presidente da república, com 39 mil reais por mês, é filho da imoral. Pode ser legal, pode ser constitucional, mas é imoral. Mas o que eu propus não era nem isso, era só acabar com o pra além disso, né, porque o sujeito ganha 100 mil, 150 mil, pra cima do que a nossa Constituição permite, que é 39 mil reais, né, mas aí precisa deixar muito explícito no texto constitucional, porque senão sempre arranja, o judiciário sempre arranja um jeitinho, sempre arranja uma interpretação pra se conceder um benefício retroativo. Então a gente precisa deixar explícito, ah, o quadro é azul, e aí coloca no artigo que o quadro é azul, no parágrafo que o quadro é azul, que este quadro deve ser interpretado como azul, e que a cor azul deve ser interpretada como cor azul, pra não deixar nenhuma margem de interpretação, que era justamente isso que a gente fazia com a emenda antiprivilégio, que só pegando o excedente do 39 mil, nem mexendo com os 39 mil reais, que por si só já é um privilégio ter um salário desse, o suficiente pra gente não ter nenhum corte na educação, nas despesas discricionárias, como o governo recentemente fez. Mas, em vez de apoiar uma emenda dessas, pra gente ter recursos pra investir sem endividar o país, sem aumentar a inflação, sem aumentar a taxa de juros, como ambas já estão em dois dígitos por causa da esculhambação que virou o nosso país, você não corta gasto, você só cria dívida, quando você tem um gasto novo, em vez de fazer isso, o que pessoas como o presidente do Senado preferem fazer? apoiar uma PEC que já vai privilegiar 1% mais rico da população. E é isso. E ainda tem a coragem de dizer que é pra corrigir uma injustiça. Que injusto, né? Poxa, eu acho que ele deveria, inclusive, abrir mão do próprio salário e ratear ali entre os juízes e os promotores que ele conhece pra ajudar a corrigir esses juízes tadinhos, né? Precisão abrir uma instituição de caridade pra atender. E aí E aí E aí E aí